A Mauri, minha convidada de hoje, é dona de uma voz lindíssima e de um talento indiscutível. Ela se mudou para os Estados Unidos quando engravidou da sua filha, mas está de volta ao Brasil. E veio me fazer uma visita. Marina Elali. Olá, Marina Elali. Que prazer em te ver. Quanto tempo. Prazer, querida. Prazer sempre. Também. A última vez que eu te entrevistei foi quando eu tinha o passatempo. Olha, uns 10 anos mais ou menos. Mas a gente está do mesmo jeito, não está? Do mesmo jeito. A gente está melhor, né? Banho de formol, né, Marina? E um pouco de botox. Ah, eu também. Com o João Secada, não foi, querida? Foi o João Secada, exatamente. Com o João Secada, quando a gente fez uma turnê aqui no Brasil. Uns 10 anos, pelo menos, 11 anos. Cantamos uma música que foi tema de novela, lembra? Lembro. Cantamos uma música que foi tema de novela, foi muito legal. Agora, Marina, por que você foi morar nos Estados Unidos? Eu não sabia que você tinha ido morar lá. Eu fui passar uma temporada, na verdade, eu vou começar a história um pouquinho. Você conheceu o meu marido, né? E aí eu fiz ele, que é gringo, passar 10 anos no Brasil. Eu falei, você vai morar, eu só fico com você se você morar no Brasil, porque do Brasil eu não saio. E nós ficamos aqui 10 anos. Quando eu engravidei, aí ele falou, ó, já fiquei 10 anos lá, né, com você no Brasil. Tô com saudade da minha família, tô com saudade dos meus amigos, quero voltar também a trabalhar lá e tal. Vamos aproveitar que você vai ficar um pouquinho mais quietinha em casa agora e vamos passar uma temporada lá. A princípio, eu fui pra passar uns meses, mas a minha filha, ela nasceu lá, né, então, nessa história toda. E aí ela veio muito pouco pro Brasil, porque ela veio quando eu tinha 6 meses, que eu tava em turnê com o nosso querido amigo maestro Eduardo Lages, né, naquele show que eu canto músicas do nosso querido. Foi onde muita gente te reviu. Tu falou, é marino aqui no Brasil? Cantando Roberto Carlos, né, aquele show lindo. E aí eu vim, quando ela era bebezinha, começou essa história de pandemia, eu fiquei presa lá um tempo, mas agora já estamos aqui, tá tudo certo, né, voltando aos palcos, né, tudo certo. E tive Covid, infelizmente, agora, no meio do ano, eu fui fazer um show lá em Pernambuco, o Festival de Inverno de Garanhuns, né, devia ter umas 70 mil pessoas, eu com máscara lá atrás, no camarim, achando que tava me protegendo muito. Você tem muita sorte pra não pegar, né? Eu, é, é, mas eu me protegi, eu fiz de tudo, assim, pra não pegar, eu confesso pra vocês que eu fiquei neurótica no início, no início eu fiquei neurótica, querida, porque, assim, as pessoas não tinham informação, né, a gente não tinha, a gente não sabia o que era, como é que fazia, aí uma hora vinha uma informação, outra hora vinha outra, e eu com um bebê em casa, minha filha tinha 6, 7 meses na época, e aí eu fiquei desesperada, então eu fiquei em casa, trancada durante um ano, e fiz de tudo pra não pegar. Pois é, mas o que eu soube, justamente, nessa época da pandemia, você fez, compôs, várias canções de Ninar, né, pra sua filhota, e eu queria que você, depois, ou agora, como você quiser, que você desse uma cantadinha, assim, em duas canções de Ninar. Então, porque foi assim, eu tava, eu me lembro que eu tava amamentando ainda, eu amamentei quase dois anos, gente, super indico, assim, pras mamães, quem tiver coragem, quem puder, pela pandemia, né, porque se fosse uma vida normal, talvez eu não tivesse conseguido, né, então Deus sabe de todas as coisas, eu tava em casa, e aí eu me lembro que eu ficava ali agarradinha com a minha filha, e eu cantava muito pra ela, uma das melodias mais famosas de canção de Ninar, e aí eu comecei a fazer uma letrinha, e aí eu me lembro muito, eu fazendo isso, e era assim, gente, Foi assim, sobre o humano o esforço que eu fiz pra fazer o projeto Dorme em Paz, porque eu gravava de madrugada, Eu fazia as letras, né, eu compus, por exemplo, uma música que se chama Mãe de Menina. Canta um pedacinho. Canta, e eu convidei Claudinha Leite pra fazer uma participação especial nessa música, porque eu falei, ela acabou de ter bela, né, eu tive a minha aluna, e Mãe de Menina, fiz com meu parceiro Novart, e é assim, Que coisa mais linda, ser mãe de mim. E aí eu gravei um projeto inteiro, convidei o Padre Fábio também pra parceria. Eu ia perguntar pra você, de onde saiu essa parceria? A música se chama Alguém no Céu, e eu amo esse clipe, é um clipe que eu fiz emocionadíssimo, a música é muito linda, E é uma música de Ninar que eu cantava quando eu era criança na escola, assim, pra mim mesma, e agora eu canto com o filho. Alguém no Céu, olha por mim, guarda os segredos que eu tenho, moram no Céu, anjos de luz, que sabem de onde eu venho. Agora, o interessante também é que você fez uma turnê, né, você gravou, acho que um DVD, com os sucessos do rei, do Roberto Carlos, né? Sim. Certo? Sim. E como que isso aconteceu? Ele autorizou tudo, naturalmente, né? Sim, sim. Porque Roberto não autoriza pra qualquer pessoa, né? Então... Um beijo muito carinhoso pro nosso rei, muitíssima obrigada, uma honra, foi a realização de um sonho, Eu, muito amiga de Eduardo Lages, um dia a gente conversando, por que a gente não faz um show só com os sucessos de Roberto? E aí, a gente conversando, levamos a ideia até Roberto, ele achou linda, autorizou, me deu essa honra. O mais bonito é que Deus sabe de todas as coisas. Eu queria já ter feito esse projeto em outro momento da minha vida. Mas eu só pedi, só tive coragem, me senti preparada pra fazer esse projeto nessa época, que foi a época que eu tava grávida. Sim. E foi, sabe, Lilian, assim, na minha opinião, o momento perfeito. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Você foi o maior dos meus prazos De todos os abraços que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Eu não vou saber me acostumar Vocês Você foi a primeira artista brasileira, enfim, que cantou o hino dos Estados Unidos num evento Um evento oficial do governo, né, americano E muitas pessoas da Casa Branca, né, os representantes da Casa Branca E, na verdade, era um funeral E eu tinha que cantar diante ali daquela pessoa que se foi E das famílias e de tantas pessoas, né, do FBI E eu tinha que cantar o hino americano, a capela Então, assim, eu falei, gente, é aquela coisa que você não pode errar, né Ou você acerta ou você acerta Marina O nosso bate-papo foi incrível Eu adorei, 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 adorei mesmo te ver Obrigada, obrigada Você é muito especial Obrigada, obrigada Vai ter sempre sucesso na sua carreira e na sua vida Amém, amém Então, e eu queria te pedir Como você fez muitas novelas, muitas músicas, né, em novelas Eu queria pedir que você cantasse uma música de uma novela, certo? Que seria Eu vou seguir Pode ser? Pode ser Tá bom, obrigada, querida Eu vou seguir, que foi da novela Sete Pecados Eu sei Que os sonhos são pra sempre Eu sei Aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou